Fala aí galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Tô bem também, graças a Deus! E aí galera, a gente veio fazer a primeira viajada aqui, cara! Com a Master. Car de faixa aqui, galera! Saímos de Jacareí hoje. Era umas 7h30, beirando 8h da manhã. A gente tá vindo pra cá, pro litoral norte. Tô passando aqui agora em Caraguatatuba. Vou pegar uma mudancinha aí em Ubatuba. E vamos levar pra Jacareí, galera! Primeira viajada aqui com a bichona. Graças a Deus, até o momento tudo tranquilo. Galera, eu fui funcionar o carro de manhã pra mim vir, né? Como de costume. Dá uma olhada no carro da água. Óleo. Enfim, os pneus. O parque de suspensão. Dá uma olhadinha no carro, até porque eu não conheço o carro ainda, né? Então, foi olhar pra mim ver como fica as coisas ali. Na hora que eu fui olhar o nível do óleo, aí aquela vareta amarela, sabe aquela vareta de plástico? Aí tirei a vareta, peguei um paninho, tirei a vareta, olhei lá, ok, né? Bom, tinha óleo, um pouco abaixo do nível, mas tinha. Tentei fazer a troca de óleo aqui logo, logo. Vou fazer a troca de óleo pra deixar tudo certinho, né? E enfiei a vareta de novo, né? Pra me conferir. Limpei ela, limpei ela de novo lá na hora que eu puxei a ponta da vareta. Sabe ali no medidor? Onde tem aquela marquinha ali do mínimo e do máximo. Não veio. Falei, caramba, viu? Aí, né? Um serviço marcado pra fazer. Andar mais ou menos uns 300km. Falei, puta, merda e agora, né? Tem que tirar o carro de fora, não tem o que fazer, né? Caiu um pedaço lá dentro. Mas como resolver isso, né? Com o serviço marcado. Aí que eu fiz, eu tirei o... Eu desmontei lá o guia do... O guia da vareta, né? Aquele caninho, né? Aquele tubo, ó. E ele faz tipo de um S, né? Ele faz bastante curva. Poderia ser reto, né? Mas ele faz umas curvas lá. Aí tirei ele, né? Na esperança de achar lá o pedacinho de... O pedacinho da vareta, né? Tirar ele fora. Aí eu... Bom trabalho. Tirei ele fora lá e... Fiei a vareta pra um lado, pro outro. Tentei achar o pedaço lá, mas não consegui achar. Provavelmente, cara, ele ficou dentro do carter mesmo. Mas... Coloquei a vareta no lugar e vim, né, galera? Eu tô vindo aqui. Tô vindo fazer o serviço, né? Dá pra... Desmarcar, se tá em cima da hora, né? Cancelar o serviço. Aí... Pede pra Deus... Vamos dar aqui pro pedestre aqui. Pede pra Deus cuidar, né, galera? Pra Deus proteger a gente, pra Deus cuidar e... Como eu sempre falo. Deus sabe todas as coisas. Aí funcionei o carro. Fui na padaria lá comprar um pão. E o olho no painel, né? Pra ver se vai ter problema. Você vê uma luz de óleo, alguma coisa. E tô vindo, galera. Tô vindo. Já rodei 100km. Graças a Deus, até o momento tranquilo. Aí na hora que chegar lá, eu vou... Resolver esse negócio. Vão cair. Vão cair se perto e fora pra... Mais reja, trocar o óleo, filtros... E... Trocar essa vareta, né? É isso aí, galera. Deixa eu mostrar um pouco da cidade aqui pra vocês. Tchau, tchau. Centro de Caraguai, né, galera? Parque aqui. Do outro lado só... Nosso comércio, né? Aí do lado de cá... A praia aqui no centro. Pronto, perdete, atravessando a rua ali. Mas é isso aí, galera. Praiazinha do centro. Vou colocar vocês aqui pra lá. E aí, bora. E aí, bora. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Eu mostro pra vocês mais um pouquinho aí. Vamos lá. Vamos lá, galera. Deixei ali... Deixei Caraguá pra trás, né? Vamos a saída aqui. A saída de Caraguá é pra... Na verdade, tô em Caraguá ainda, né? Esse caminho aqui é pra chegar ali na Massaguaçu. Olha isso. Parado, parado, parado. Quarta-feira. Nem final de semana, não é? Quarta-feira ali. Não sei o que que é, né? Excesso de carro, obra, acidente, sei lá o quê. Mas olha aí. Eu não quis ir pela Oswaldo Cruz, né? Eu preferi vir pela... Pela Tamoiz. Mas eu não quis descer a Oswaldo Cruz, não. Me meia assim de descer lá com esse carro, né? Conhecendo o carro ainda. A serra lá é meio cabulosa. Mas tá bom. Tá bom, né? É isso aí, né? É isso aí, né? É, galera, ó. Falar a verdade, ó. Chega no Rio de Janeiro, mas não chega o Batuba. Você tá doido, cara? É carro demais. É gente demais. Ó. Praia lotada, lotada, lotada. É muita gente, cara. Esse modelo, galera, tá? Esse modelo aqui, ó. Cara, tem muita gente. Nossa senhora, eu tô aqui mais de meia hora pra andar oito quilômetros. Meu Deus do céu. Aí, galera, quarta-feira, como é que tá? Isso aí não, viu, galera? Eu acho que eu vou subir lá pela... Pela Oswaldo Cruz mesmo, viu? Vou pegar a estância de volta aqui, não. É muita gente. Dizem que tem uma lei, eles não podem ver pra você. Eles não podem sentar nas cadeiras deles, saber eles. Dizem que desde que as cadeiras estejam no local público, você não é obrigada a consumir pra sentar na cadeira. É, eu ouvi alguma coisa falando sobre isso mesmo. É, muita gente fica, ah, tem que consumir. Não tem que consumir, tem. Existe um artigo que não tem que consumir, não. Você pode? Sim. Galera, eu tô aqui, a Tapa tá falando aqui na cadeira aqui, mas antes da gente vir, ela falou que viu o negócio lá, uma matéria, né, a respeito dos veículos que o Batuba tá cobrando pra veículo entrar aqui, né. Aí ela tá valendo. Fala aí, Tapa, o que que você leu? Ah, eu li lá... Segura aqui. Eu li lá que os veículos, é, ficam isentos algum tipo de veículo, né, o de transporte, é, o de transporte aqui dentro com placas de Ubatuba, os moradores. Tem uma regiãozinha, é só acessar lá que vai conseguir essas informações. Mas é pra... Acessar lá o que, Tapa? O site, né, o site lá, acho que é Eco, Eco Ubatuba. Galera, na hora que nós passamos a divisa de Ubatuba pra Caraguá, já tava com câmera avisando lá, né, monitoramento de placas, como é que tava escrito lá? É, é, que as placas vão ser monitoradas, né, é uma câmera de monitoramento mesmo das placas, acho, pra saber se é daqui, se não é, enfim. Eu sei que quem tá prestando serviço, você se cadastra lá e você tem quatro horas de isenção, só que você tem que pedir antes. Aí você se cadastra, cadastra a placa do carro e tudo, porém, é, a placa do carro, é, o carro tem que tá no nome da, da pessoa que tá fazendo o cadastro. Igual o meu, tá em transferência ainda e eu não consegui. Já falou aqui pra mim que o veículo tem que tá, teria que tá no meu nome. É isso. Mas são quatro horas, só que quatro horas de isenção, pra você ficar nesse trânsito aqui, ó, como é que você consegue fazer uma mudança em quatro horas, a partir do momento que você entra, entra em Ubatuba, monitora a sua placa, aí depois a saída vai monitorar. Aí ali vai bater o horário, se você tiver quatro horas, pronto, você tá isento. Aí lá também precisa de uma declaração, uma declaração, não sei se é próprio punho, tal, porque eu cadastrei, acabei de cadastrar na estrada, nem consegui ler muito a respeito. Mas é isso, tem que cobrar também, parece que caminhonete é vinte reais, dezenove e pouco. Isso aí, galera. Esse prédio. Aí a Tapa tá aqui arrumando as coisas. Arrumando as coisas no baú. Eu tô ajudando o rapaz carregar aqui, vamos lá. O caminhão tá aqui. Aí eu cheguei aqui, o rapaz perguntou, dá pra colocar o caminhão lá? Não tô de sol, né? Ah, dá. A Pia tem ajudando aqui, hein, galera. Vai dar uma foto aqui, depois conversar com ele, né? Tem ajudando, tá onde tá o livrador, ó. Tem ajudando, tá onde tá o livrador, né? Tem uma coisa, tá onde tá o livrador, né? Tem uma coisa, tá onde tá o livrador, tem? É, tem uma coisa aqui, né? Aí eu tô só tô trazendo as coisas, tá deixando aqui, ó. Aí pra vir já, pra nós voltar logo. Aí eu tô jogando aqui, eu falado logo, né? Eu não tô pegando lá, né? Eu tô pegando aqui, ó. Eu tô pegando aqui, ó, eu vou lá pra vocês. Aí eu tô pegando aqui. E aí eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui, ó. É galerinha, ó Resolvi subir por aqui, ó Vamos pegar o trânsito Pra voltar lá, porque a gente vai descarregar Condomínio também Resolvi subir essa serra Aqui, ó Serra aqui é um pouco cabulosa Resolvi subir por aqui Resolvi subir por aqui Resolvi subir por aqui Olha, galera Como que é curioso, né? Um sol lascado, a gente descendo pra baixo Deixamos lá a praia Um sol Aí subi a... Tô andando aqui no Oswaldo Cruz, né? Subi essa serra aqui de Batu Olha como é que tá o tempo Cara, parece que a gente tá em outra época do ano Outra estação do ano Nossa, o tempo tá muito estranho Agora tá limpando Cara, uma acerração, uma negrina E frio, hein, galera Temperatura que baixou, viu? Aí, galera, chegamos aqui pra descarregar A Tabatinha, a Tabatinha tá ali Vamos deixar aqui, ó Esse apartamento aqui Que é sem ajudante, tá, galera? Mas o dono da mudança não tá aí Só chegou uma senhora pra abrir o apartamento aqui Vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui E aí, galerinha É isso aí Fiz o serviço finalizado, né, galera? Finalizado o serviço Graças a Deus Graças a Deus Mais um serviço finalizado Parei aqui no mercado A senhora Tabata foi ali comprar um... Pra umas coisinhas, né, galera? Comprar umas coisinhas que tá faltando em casa Aproveitar que a gente tá chegando E comprar aqui um óleo Comprar umas coisinhas que tá precisando Galera Finalizado o serviço Graças a Deus Descarreguei lá É... Como vocês viram aí, né, galera? Era um serviço que... Eu conversei com o cliente, né? E ele falou que não precisava de ajudante Falei Tá Tudo bem? Vamos lá, a gente carrega Chega aqui, descarrega Tá tudo certo Aí cheguei lá pra carregar Cês viram, né? Longe, né? O caminhão na rua, longe, né? No subsolo lá E ele perguntou se o caminhão não entrava lá Falei Oh, meu Deus do céu Tá bom também Aí, galera Fazer o quê, né? Fui dar uma força pra carregar Porque, meu Só tava duas pessoas E ia demorar pra caramba Aí eles colocaram no elevador Foi descendo E a Tabata a gente levou pro caminhão E terminamos de coisar lá E carregamos tudo E tá tudo certo Na hora de descarregar Cadê esse cara? Cheguei No condomínio E ele não tinha chego E falo E falo Fiquei uma hora e meia, galera Uma hora e meia Esperando pra ele Resolver lá Condomínio Já sabe, né? Ele perguntou Tem como descarregar amanhã? Falei Não, negativo Amanhã eu tenho serviço Não, tem que descarregar hoje É, não sei o quê Não Sinto Aí ele pediu pra mulher Que trabalha pra ir lá Que faz a limpeza Lá no apartamento E tal Aí ela foi lá Pegou um Uber E foi lá Demorou uma meia hora Pra ela chegar Aí ela foi lá Abriu o apartamento E ajudou a descarregar Cara A senhora Trabalha, hein? Aí ela ajudou a descarregar Descarreguei rapidinho Quando a gente tava faltando Só um colchão pra descer E chegou Olha lá Verdade Ah, galera Um detalhe, tá? O preço que eu passei Eu já coloquei mão de obra, tá? Coloquei ida Volta Pedágio Alimentação Já coloquei mão de obra também Porque se der algum tipo de azia assim Pra mim não ficar batendo boca Discutindo Entendeu? Na minha cabeça tá pago Se ele ajudar a carregar Beleza, né? Ajudar a carregar Ótimo A gente agradece Mas se não ajudar Tá tudo certo Agora se eu tivesse cobrado Somente o transporte mesmo Sem colocar mão de obra Aí Mas Tá tranquilo Pra acabar de completar Terminei o serviço É igual Eu não gosto de ficar discutindo A tábita já Já cobra mais Eu não tenho paciência não Sabe? De ficar cobrando E Ah, cara Pra mim As coisas tem que ser certas Entendeu? Tem que ser certas A gente fez um combinado E tem que fazer Se mudar alguma coisa A gente vai lá e vai ao lado do outro Não tem esse negócio De 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 ficar desconversando Meia conversa Eu não gosto não Eu não tenho paciência não Aí pra mim brigar Eu falo assim Então eu prefiro ficar quieto Porque Eu não tenho muita paciência não Aí o que aconteceu? Resumindo a história Aqui pra fechar o vídeo O que aconteceu? Aí ele veio me pagar Aí ele perguntou Você passa maquininha? Você tem maquininha? Pra passar cartão? Eu falei Não Não trabalho com maquininha Eu esqueci de perguntar Falei Não Não trabalho com maquininha Não é porque eu tô com Com a quantia de dinheiro aqui Puxa Eu achei que você trabalhava com maquininha Pergunta ali Meu Falei Tá Beleza Me dá esse dinheiro aí E faz o Pix Então Depois Porque Pix é não Mas ele não tinha o dinheiro Entendeu? Alguém que vai pagar ele Que depois vai me pagar Eu falo Fácil não Desde a hora que nós começamos Até na hora que a gente finalizou o serviço Mas tá bom É pra testar a nossa paciência Tá ótimo Louvado seja Deus por tudo Graças a Deus Não fiquei nervoso com ele Não fiquei bravo Não fiquei nervoso Concluí o serviço Graças a Deus pelo dia de hoje Graças a Deus pelo trabalho E graças a Deus por tudo Pelo livramento Por tudo Deus seja louvado sempre Galera Vou ficar por aqui então Espero que vocês tenham Gostado Se você gostou Deixa aí seu joinha Se você não é inscrito Se inscreve aí Pra ajudar o nosso trabalho Galera Vou ficando por aqui Ah é pra você que já se inscreveu Muito obrigado Você que é inscrito no canal Você que acompanha o nosso trabalho Nosso dia a dia Muito obrigado mesmo De coração Muito obrigado a todos vocês Galera Vou ficando aqui então Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo